Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei Nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Não sei Porque você disse adeus Guardei O beijo que você me deu Vou pedir ao céu Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Não sei Por que você disse adeus Não sei Dei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Ah 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 Legenda Adriana Zanotto